E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e estamos de volta com Titan Souls, pessoal Pois é, a gente demorou um pouquinho pra voltar a trazer esse jogo incrível, mano Eu tava apaixonado, eu queria muito trazer Eu não sei se o feedback da série foi bom do jeito que eu esperava que fosse Mas foda-se, porque eu quero trazer mais Titan Souls Então eu espero que vocês estejam gostando Lembrando, se você gostar, não esquece de deixar o seu joinha E o seu favorito é isso que me motiva a trazer mais vídeos disso aqui Mano, eu tava com uma vontade tão grande de jogar isso aqui Eu sempre deixo o link pra compra aí na nuvem, beleza? Porque vende lá também No último episódio a gente já matou os quatro primeiros Titãs do jogo E agora a gente vai para os próximos E cada vez vão ficando mais difíceis Pra quem não viu o último vídeo, vai lá e assiste Eu expliquei mais ou menos a premissa do jogo Mas que é o quê? A gente tem uma flecha E a gente precisa dar uma flechada certa Pra matar cada um dos Titãs Que são os nossos vilões aqui Não é um jogo que tem minions, tem inimigos fraquinhos pra gente ficar matando e tal Não, a gente vai e enfrenta os Titãs E cada um é um puzzle diferente É um desafio diferente, é um jogo realmente muito bonito, muito bom É uma espécie de um indie, né? Ele é um jogo bem curtinho, já disseram as críticas Eu só reclamo dele ser curto Porque é um jogo genial Para ser tão curtinho, ser uma experiência tão curta Vamos ver o que vai acontecer agora nessa jogatina Bom, cerca de duas horas de gameplay, aparentemente Eu acho que essa série, se ela for rolar até o final Ela deve rolar aí uns... Opa, peraí, tenho que pisar aqui, pelo jeito Ah, aqui é uma plataforma móvel Olha que da hora, velho, caralho Acho que a gente matou todos os Titãs básicos Daqui em diante deve ser só os bichos pauleira Então, eu nem sei o que eu estava falando Eu perdi completamente a concentração Aparentemente eu cheguei num mundo meio que aberto aqui, né? Porque eu vi que tinha uma saída para a esquerda também Ah, eu tenho que matar todos os Titãs para abrir mais uma porta É uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Ok, temos mais sete Titãs para matar por essa região Vamos explorando Nosso personagem não tem história O jogo, ele realmente é só uma experiência Digamos que... Porra, de desafio e audiovisual e tal Então assim, de certa maneira É algo bem simples Eu vou correndo aqui pelo mato Eu não faço ideia de onde eu tenho que ir Para ser bem honesto mesmo, assim Tem algum mapa, alguma coisa? Deixa eu ver Aparentemente não Tá, mas aqui pelo meio da floresta Talvez eu encontre o próximo Titã Tem algumas marcas no chão Será que isso é um sinal de que eu estou indo pelo caminho certo? Não sei, pode ser Sim, aparentemente eu cheguei em algum lugar Um túnel no meio da floresta E eu ativei alguma coisa aqui Tá, um portal Ok A gente subiu e chegou num la... Mano, que da hora, né? Nossa, que jogo incrível Vai tomar no meu cu Temos aqui um laguinho Deixa eu ver se eu consigo... Ah tá, já achei aqui uma brecha, ó Aparentemente aqui é um caminho, né? Isso mesmo Aqui tem outro chão Eu acho que eu acabei voltando no primeiro chão É Temos aí um desafio Temos um labirinto, jovens Vamos lá Esquerda e cima A gente chegou em algum lugar aqui Ok Ahm... Cima de novo Beleza Nada ali no puzzle Então, galera O legal desse jogo é o fato Chegamos num Titã Para... Não sei se esse é... É o Titã Cogumelo Pelo jeito, né? Beleza Deu o primeiro hit Ele já veio pulando para cima de mim A gente tem que descobrir agora Como destrói ele Provavelmente não vai ser muito fácil Ai, meu Deus do céu Ali eu vi, eu vi, eu vi Ih, caralho Estou loucão É um alucinógeno Tá, já achei ali, ó Ai, cacete Eu vi ali o que eu tenho que acertar nele Calma, vai virar para... Ai, ai, eu vi, eu vi Eu vi Morri, caralho Eu vi Eu vi ele ter um biguinho ali Um cozinho, né? Tipo um cozinho Eu tenho que atirar no cozinho do cogumelo Eu tenho que atirar no cozinho do cogumelo É... Nossa, que beleza, né? Que frase Beleza, então A gente já viu que o caminho é esquerda Cima, cima, né? Pelo menos eu dei esse primeiro titã Eu não sei se é só um titã aqui no labirinto Mas a gente vai ver se é só ele Subindo de novo Tá, beleza Eu achei a brecha que eu precisava Certo? Esquerda, cima, cima Tranquilo Labirinto facinho Simbora, velho Já até dei aquela torcida no pescoço aqui Porque, nossa Enfrentar titã sempre é difícil Vamos tentar começar por esse lado aqui, ó Volta a flecha Ai, bosta Tá, calma Ai, ai, ai Nossa, tá Ele tem os alucinógenos Ele tem os que me matam Os verdinhos são os alucinógenos Cadê? O negocinho vira pra mim ou não? Ele segue um fluxo Oh, cacete Dei de cara com alguma Com alguma porra que ele soltou ali Algum esporo Beleza É, não é muito fácil, né, jovens Mas beleza Eu preciso entender que ele vai Toda vez que ele quica Ele gira um pouco O ponto fraco dele na minha direção Eu preciso antecipar um pouco A movimentação dele, né O kick dele no chão E tentar acertar ali O ponto fraco dele Eu vou agora ir pela direita Talvez eu consiga Dar um pouquinho mais de sorte E deixa eu ver se vai rolar Peraí, ó Vem cá Ai, filha da puta Ele sempre já rola o negócio Ao contrário Ah, o verdinho não é alucinógeno não O verdinho é o que mata O roxinho, pelo jeito É o alucinógeno E eu preciso Puta que pariu Tá difícil Eu tô tentando pensar Numa estratégia aqui Mas não tá rolando não Não sei se vai ter que Que nem eu não sei na sorte O que eu posso fazer Não Quando ele sobe A primeira subida dele Ele Ele afasta o ponto fraco de mim Então eu vou precisar esperar Ele dar uma volta Ou eu vou ter que antecipar Essa volta Ele gira pelo jeito Sempre pra direita Peraí E se eu fizer isso Peraí Vamos ver Tá, não Tem que atirar nele direto Ok, atirei Ele pulou Desiou Caiu Quicou Nossa Foi muito quase Nessa, velho Foi muito quase Bom, galera Oficialmente Eu acho que passamos Dos titãs tutorial Estamos agora Nos titãs de verdade Aqui E o filho da mãe Esse aqui conseguiu Me dibrar bonitamente Mas eu já peguei a manha Eu vou pela esquerda Dou a primeira flechada Corro da diagonal direita E eu consigo pegar O ponto fraco dele Virando pra mim Muito rápido E no segundo kick Talvez eu já consiga matar ele Vamos ver Ô, cacete Não erra a flecha Calma O bicho tá parado Eu tô errando a flecha Vai Voltou Vem pra mim Boa, garoto Deu o primeiro kick Ai, eu tô me movimentando pouco Tá, calma É uma corrida rápida, velho Tudo bem, acontece É uma corrida muito rápida Que eu tenho que dar Eu tenho que dar a flechada Correr muito rápido E me segurar um pouco mais Eu tô correndo pouco Eu não tô pegando o timing Vocês perceberam Que eu tô errando no timing? Tenho que correr um pouquinho mais E me distanciar um pouco mais Porque eu tô errando A distância que o salto dele alcança Beleza Por enquanto tem muitas dificuldades mesmo Talvez eu possa ficar mais ali no cantinho Não sei Pera aí, vamos ver Tá, dei a primeira Puxei a flecha Corri pra cá Ele vai dar o negócio Opa, mais um Ai, caceta Eu preciso preparar minha flecha Antes dele cair, gente Olha isso que tá me fodendo Ai, meu Deus Vamos lá A gente vai tentar de novo aqui Tá difícil Eu já morri bastante vezes pra esse Cara, no último vídeo Essa hora eu já tinha matado Uns três titãs já Esse aqui eu tô travado no primeiro ainda Vai ser bem foda mesmo Mas a gente não vai desistir não Mano, tá sendo milimétrico O meu erro Milimétrico É tipo um passo, sabe? Cacete, esse aqui é difícil, mano E se eu fizer mais daqui assim, ó Beleza Aí ele caiu Ele deu o primeiro Opa, opa Cadê minha flecha? Eu peguei? Não Ai Cacete, tá Calma Ele vai dar vários kicks rápidos agora Que pariu, mano Eu não posso tentar pegar ele na hora que ele tá batendo rápido Que ódio Tá, esse tá bem difícil, galera Mas eu não vou desistir não Eu vou pra cima dele Porque, mano Foi o primeiro que a gente achou, né, velho O destino quer que a gente enfrente o cogumelo doidão Bom, mas é difícil pra cacete, velho Caralho O salto dele é meio irregular Eu não consegui ainda pegar a noção de distância que ele alcança É, porque tem hora que ele vai mais pertinho Tem hora que ele vai mais longe E esse negócio que ele cospe aí Essa, essa, esse, esse poro, né Essa mamona assassina que ele cospe aí Calma Vamos lá pra Tifinho Vamos alinhar melhor aqui Vamos, vai Beleza Deu a primeira Deu a segunda Deu a terceira Tá Perceba o padrão de movimentação nos tiros Os tiros é uma hora em diagonal Uma hora reto Outra hora em diagonal Reto Diagonal Reto Diagonal Reto Slow motion Puta, o alucinógeno deixa tudo mais lento Tá O alucinógeno é o roxinho, pelo jeito Tá Peguei padrão de movimentação O tiro meio que roda com ele Hora em diagonal Hora reto Tiro Beleza Quanto mais padrões a gente conseguir ler do monstro Mais a gente vai conseguir acertar o ponto fraco dele na hora certa Então, beleza A gente pegou o esqueminha de pula A gente não entendeu muito bem ainda a distância Mas eu consegui realmente aí pegar o esquema também que existe um padrão de giro No tiro da gosma, né Que vai chegar mais ou menos por aqui Dá o primeiro tiro Ele vai pular na minha direção O primeiro foi reto Diagonal Reto Diagonal Quicou 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 Ó Puta, que pariu, mano Tá, ele é bem difícil mesmo Eu não tô conseguindo nem O ponto é que ele é difícil de acertar, né Vocês estão percebendo que eu tô errando todas as flechadas nele? Eu já descobri Bom, detalhe, né Eu nem sei se é assim que mata ele A gente tá supondo que o ponto fraco dele é realmente aquela bolinha roxa que ele tem no umbigo ali, né Aquele umbiguinho, cuzinho roxo ali A gente tá supondo que é esse o ponto fraco dele Mas eu sei se é isso Não faço ideia, né Enfim Vamos lá e vamos ver o que vai acontecer agora Vou me jogar aqui pela esquerda Dá o primeiro tiro Caiu Ah, não, mano Eu não posso Eu tenho que prever o kick dele Onde ele vai tá com o umbigo apontado na hora que ele quicar E é nessa hora que eu tenho que atirar Eu não posso deixar, talvez, ele chegar naquela hora de quicar rápido Ele que fica Choing, 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 choing Ele faz três E aí ele faz rápido Na hora que ele quicar rápido, ele fica parado Pera Prevejo uma oportunidade aqui, ó Eu acho que eu vou ter que ir ao contrário Você tá aí na hora que ele tá quicando rápido mesmo Ó, quicou devagar Quicou devagar e agora, né Terceiro Aí toque 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 Um Dois Agora ele vai quicar e vai ficar parado Não Ah Essa foi por muito pouco mesmo Esse titã Caralho, vai ser um vídeo só pra esse titã Mano, eu não esperava que eu fosse travar em algum titã Bom, na verdade Era o óbvio, né Algum titã tem que me dar dificuldade Mas eu não sabia que ia ser esse aqui Eu não entendi ainda a parada do cogumelo aducinógeno Eu já peguei ele algumas vezes Mas eu não consegui ainda ver qual que é Eu não entendi o que eu fiz pra pegar a porra do cogumelo Mas deu pra entender mais ou menos Será que matar ele na quicada rápida é uma boa alternativa? Talvez Vamos ver Vamos de novo Vai Um Corrindo na direção da Gosma verde ali Ai, cacete Eu tenho que usar mais Mais cambalhota Se pá Toda vez que ele quicar Dá uma cambalhota Talvez seja uma estratégia Não sei Caralho Mano, 10 minutos de vídeo A gente tá só no mesmo titã Que delicinha De jogo gostoso e difícil Adoro É um dos jogos mais difíceis do ano também Também ganhou esse título aí Depois que começou tão fácil Eu pensei que fosse um pouco de frescura Pra ser bem honesto Agora que eu estou nesse titã O primeiro titã de verdade Que eu tô enfrentando Realmente tá me parecendo bem difícil Já era Calma Eu não acertei Ai, 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 ai Alibaba Alibaba Daí ela tá de olho No decote dela Tá de olho No umbiguinho Na marquinha dela Tá foda Tá bem foda mesmo A gente vai tentar mais uma vez Eu não vou desistir Até eu conseguir Leque Essa é a grande verdade Cogumelão Não é só o Mario Que vence cogumelos Tá, não adianta bater naquele negócio Ah, que, 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 que Beleza Eu honestamente queria pegar ele Na, na, no inicinho aqui Não queria nem dar tempo dele Dele achar Ah Calmou, calmou, calmou Minha flecha tá mega longe Ah Tá, cheguei na parede do negócio Ele vai dar uns kicks rápidos Voltou Volta pra mim flechinha Volta pra mim flechinha Tô doidão Tô boladão De amor O, o alucinógeno Inverte a cor das coisas Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não tô conseguindo Pegar o, o, o negócio Velho Tá, eu, um Preciso estar mais reto com ele Quanto que será que ele demora Pra virar pra Não, eu preciso Eu preciso Eu não posso parar Isso que é uma bola Se eu pudesse parar E esperar ele virar pra mim Beleza Mas eu não posso Eu tenho que esperar ele Ah A não ser que eu me afaste Eu tô indo na direção dele E se eu me afastar dele Calma Volta flechinha Beleza Volta flechinha Puta que pariu Tá foda, hein Ai, ai, ai Travou minha flecha Puta, agora fodeu Calma, vamos lá Vai dar o kick rápido Eu consigo me afastar bem Tranquilo Sem dor de cabeça Vamos pegar um pouquinho Da movimentação dele Ó, kicks rápidos agora, né Tá, eu tenho um ponto Um pontinho cego nele, né Percebi um pontinho cego Acho que vocês também conseguiram ver Opa, bati na parede Ok, isso pode ser um problema Tem que tomar cuidado Eu tô muito perto das gosmas Tá Não, fiquei com medo Eu fiquei com medo Eu fiquei com medo Eu fiquei com medo Tá Eu acho que sem o slow motion Não rola Eu preciso dar um jeito De pegar o tal do slow motion Eu não sei como é que pega ele Aparentemente essa bolha Essa bolha roxa Quando ela explode Eu consigo cheirar ela Mas eu não sei se é isso Peguei a bolha roxa Ok Tá, é possível que uma delas Seja o antídoto, né É possível que tenha alguma lógica Das bolhas também Calmou Vamos esperar a movimentação dele Ele vai que cai Agora vai dar o kick rápido Ai, não Eu errei Eu não posso rolar na direção dele Nossa senhora Tá bem foda mesmo Calma Beleza Beleza Peguei o negócio Ele vai que cai Eu espero Eu não quero esse lado dele Eu quero o outro lado Ai, 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 ai Ah Nossa, foi muito perto Calma Beleza Eu tô conseguindo pegar Pelo menos o esquema De movimentar contra ele Bastante cambalhota Bastante corridinha Hum Eu não tô acertando a flecha Mano É muito difícil acertar a flecha nele Ele é muito fino Calma Volta a flechinha Tô doidão Tô mais doidão ainda Ih, fodeu Caralho Calmou, calmou, calmou Beleza De bem todos Volta a flecha Ele vai dar o três kicks Ok Movimentei pra cima Ele continua rodando Ele continua rodando Ele continua rodando Vai dar os três rapidinho Agora Ai, cacete Volta pra mim Volta pra mim flechinha Tô doidão Tô doidão É o verde que me deixa doidão Ai, ai, ai Caralho Tá, ok Volta, volta, volta a flecha Volta a flecha Volta a flecha Volta a flecha Ok Calma Calma Eu preciso tirar um negócio verde aqui Não é o roxo É o verde que eu quero Calma Eu tenho que passar por cima do verde Depois que ele explode É isso? Pra ficar doidão Ai, peguei Beleza Peguei Tô loucão Ele tá com a bundinha virada pra trás Eu precisar com a bundinha Eu precisava que ele virar pra mim Uma estratégia Tô aqui, ó Ele vai cair pra trás Eu quero cheirar essa bola verde Cheira essa outra bola verde Cheira essa outra bola Beleza Vamos lá, jovens Aqui, ó Primeira flechada Ok? Provoquei Ele vai vir na minha direção Eu quero cheirar a bolinha verde Tem que esperar ele explodir, tá, galera? Beleza Explodiu Ele tá vindo Tá em slow motion Ok Yeah Ai, meu garoto Puxa essa flecha Vem, flechinha Vem, flechinha Vem pro patifinho Vem Vem, garota Vem, garota Xablau Ah, que delícia, velho Ah, se foder Nossa senhora Isso foi muito difícil Senhoras e senhores Caralho Eu honestamente Eu não quero que seja Ah, tem dois titãs Tem um pra esquerda E tem um pra direita Então vamos enfrentar Os titãs do labirinto, velho Direita, cima e cima Provavelmente, né Não, é direita, direita Nossa, velho Caraca Uh Vamos lá Voltamos Vamos pro segundo titã Ih, caralho É direita, abaixo Deve ser direita, abaixo, baixo É o inverso da esquerda, né Direita, abaixo, baixo Vamos ver Direita, abaixo Isso não é Ué Bom, pessoal É o seguinte Eu fiquei perdido Por alguns minutos Nesse templo aí Dessa loucura Se você gostou Do vídeo Se você quer mais jogos assim Mais walkthroughs Mais campanhas Com facecam e tal Dá um trabalho gigantesco Fazer Mas realmente é um tipo De conteúdo que eu gosto Bastante Eu gostaria bastante De trazer Então se você gostou Espero que você deixe O seu joinha O seu favorito Hoje enfrentamos Somente esse titã Espero que no próximo episódio Tenhamos mais monstros Gigantescos e cabulosos Para enfrentar Muito obrigado Pelo apoio de todos vocês Com essa série Muito obrigado Por estarem acompanhando o canal Um abraço do Patife Até a próxima E valeu E valeu E valeu